Bom galera, vamos às peças do dia da coleção aqui, vamos ser bem breve que hoje eu trouxe um pouquinho mais de peças aqui para o desespero do nosso diretor Lindemar, para o desespero do Hegel que quem sempre quer brincar, beleza? Então vamos lá galera, primeira peça que eu vou mostrar aqui no destaque, essa caneca aqui do Batman, está aqui no destaque, aliás é uma mistura do Batman com o Coringa, essa caneca eu adquiri ela recentemente, não vou lembrar de cabeça em qual evento que foi, certo? Mas é uma mistura do Batman só que com o sorriso do Coringa, perfeito? Outra peça aqui que eu gosto muito, eu não coleciono só Batman, tá galera? Mas claro, o destaque da minha coleção é Batman, é o Duende Verde clássico, está certo? Lá das histórias dos quadrinhos que a gente conhece com o planador dele, este é o Duende Verde, que apareceu aí no filme, na trilogia que tem o Tobey Maguire, apareceu também agora no Tom Holland, ele que tem o filho dele também, o Duende Macabro, que é meio cinza e dizem as más línguas que pode ser o nerd, né? Aquele gordinho que é o amigo da, que ele fala que é o nerd da cadeira. Aqui temos também Marvel, apesar de decenalta, eu tenho muitas peças da Marvel, né? Mas eu sou decenalta assumido, que é o homem de ferro tradicional, né? Lá dos quadrinhos, aqui ó, uma peça que eu gosto bastante, essa peça eu adquiri também recentemente, perfeito? Aqui galera, vou mostrar, já mostrei aqui durante o programa, mas vou mostrar de novo aqui o Alan Scott, né? O primeiro Lanterna Verde, né? Que era da Sociedade da Justiça da América, que é o primeiro grupo de heróis existente na Terra, né? Não é Vingadores, não é Liga da Justiça, a primeira foi a Sociedade da Justiça da América, que eu acho que daria um bom live action, né? Inclusive mostrou um pouquinho no Adão Negro, ok? Aqui tem também, olha aí, você botou de costas, hein? Coitadinho, só porque ele é feio, mas tá aqui, ó, o Fred Gruger da Hora do Pesadelo, né? Quem sofreu muito aí, ó, com esse filme nos anos 80, né? Era um grande desespero. Aqui a história é rígula, era o seguinte, meu amigo, que se você dormisse, esse cara vinha te buscar. Tinha uma música, acho que o Lindemar vai lembrar, lembra que as menininhas cantavam, Lindemar? Um, dois, o Fred vem aí, três, quatro, ele vai te pegar, mano, não tinha moleque como eu com 12 anos que dormia. Tem também aqui, ó, pra galera Tokusatsu, o nosso Ninja Jiraiya, tá aqui, ó, inclusive, galera, eu tive recentemente na Anime Friends com um ator que fez o Ninja Jiraiya, galera, não vou lembrar o nome dele, desculpa aí, galera, Tokusatsu, né? Ainda tô aprendendo muita coisa de Tokusatsu, eu tive com ele na Anime Friends, tirei foto, peguei autógrafo e foi o segundo ano, hein? Segundo ano que eu estive com ele. Aqui, ó, mais um pouco de outra peça aqui, ó, do Coringa, essa eu adquiri na Anime Friends, na Piovesan Coleções. Ah, lembrei, o Homem de Ferro é da Piovesan, esse aqui também é da Piovesan. Um abraço a Tereza, minha portuguesinha favorita, o Ricardo, o irmão dele, o César, legal. Bom, aqui, essa peça aqui eu adquiri agora, sábado, agora, dia nove do dois, no décimo encontro de colecionadores que rolou lá na Portuguesa em São Paulo, da Super Anos 80, organizado pelo Quanta Besteira, nosso amigo PJ, aqui, ó, galera, ó, é uma mulher maravilha, mas bem a guerreira, né, Amazonas, com esse capacete, é quase raro encontrar. Não é o capacete do Senhor Destino, não, tá, não confunda, que também estava no filme do Adão Negro. Bom, agora, o herói do Zorro, galera, aliás, herói do Zorro não, mané, o herói do Batman, que é o Zorro, galera, ó. Poucas pessoas sabem, o Batman, ele tem três inspirações, tá, galera? Um é o Zorro, né, você pode ver que eles são muito parecidos, né, o traje preto, a máscara, certo? A outra inspiração é um herói chamado Sombra, né, eu acho que eu não tenho em casa nenhuma peça do Sombra, né, mas, inclusive, teve um filme muito famoso com um ator, aquele ator que, infelizmente, acabou vitimando a diretora com tiro, esqueci o nome dele agora, perfeito? E a última inspiração é o helicóptero do Leonardo da Vinci, sim, o da Vinci, aquele grande artista italiano, ele projetou um helicóptero, então, se vocês olharem, a capa do primeiro Batman é muito parecida com aquele helicóptero do da Vinci. Uma das peças mais especiais que o Max, com muito carinho, aqui, o Linde e o Mario e o Hegel, colocaram aqui, galera, ó, essa Batgirl que eu também adquiri com a galera da Piovesan na CCXP do ano passado, ó, né, ficou girando aqui durante o programa todo, essa peça, inclusive, era do César, o irmão do Ricardo Piovesan, era da coleção pessoal dele, só tava lá na amostra, aí eu chorei, 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 chorei e ele vendeu pra mim. Também eu trouxe aqui, galera, ó, isso aqui que eu comprei também lá na, acho que foi na Piovesan, foi na CCXP também, ó, que é o Arpel do Batman, tá, galera? Outro programa, eu abro ele, ó, mas aquele Arpel que o Batman usa, né, pra escalar, esse aqui ele é importado, tá? Eu trouxe também, pessoal, dois livros, né, eu vou começar também a trazer algumas HQs e livros, um, ó, esse aqui que é muito icônico, né, que é Batman e Superman, os melhores do mundo, tá? No caso aqui, ó, é feito pelo Dave Gibbles e Steve Ruddy e Carl Castle e Steve Cliff. É uma das melhores histórias, galera, e aqui, ó, essa tem a arte, em alguns casos, do Alex Ross, tá certo? Maravilhoso esse livro aqui, ó, Os Melhores do Mundo, Sidão, da Superman 80, que me vendeu também, era da coleção dele pessoal, e aqui, galera, uma edição definitiva da melhor história do Batman, que é a história do Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, que originou aquela, aquele filme da briga, né, a famosa briga, tem a animação também, Batman vs Superman, é um Batman mais velho, ó, tá aqui, ó, os traços do Frank Miller, né, que teve no, 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 ainda é vivo o Frank Miller, teve na exposição do Batman 80 anos, mas ele foi na segunda-feira após o fechamento da exposição, eu até chorei pro Márcio Escoteiro me levar, galera, Márcio, eu tava vendo pelo Facebook, aí ele foi, Edu, não posso, é contrato, já, meu, é super fechado. E por última peça, galera, o relógio que eu tô usando, ó, vou mostrar aqui, ó, uma coleção especial da Chili Beans, que saiu do Batman, quando lançou o filme The Batman, e junto eu comprei também esse óculos aqui, ó, vim com ele, ó, tá aqui, ó, também, que é especial do filme The Batman, né, ó, tá aqui, ó, Chili Beans, por favor, né, faz uma doação aí pro nosso, põe a hashtag aí, galera, Chili Beans doa brinquedos Edufalco, aí, ó, tá aqui, ó, tô fazendo um baita merchan pra você, hein, Chili Beans, ó, tá aqui, certo, Chili Beans? Então faz aí, ó, por favor, põe a hashtag aí, galera, Chili Beans doa brinquedos Edufalco, Chili Beans doa brinquedos Edufalco, vai aparecer aqui depois, essa hashtag pra ver se a Chili Beans se sensibiliza, já que eu compro há mais de 15 anos na Chili Beans, tá aqui. Bom, galera, não esqueci nenhuma peça, ah, não, tem esse Coringa aqui, ó, tem dois Coringas especiais aqui, ó, tem esse que lembra, é um clássico, né, do Coringa aí da era de prata dos quadrinhos, da época do Neil Adams, tá aqui, ó, uma peça bem pesadinha de ferro, é uma especial da Eagle Moz, né, como nós chamamos, e por último, essa peça aqui que eu adquiri dos meus amigos, é, é, perdão, o Batman, o casal cosplay oficial aqui de Itanhaém, o Zé e a Joelma, tá aqui, eu adquiri no último Anime Moments Best Cosplay. Bom, galera, essas foram as peças do dia, quero agradecer aqui ao apoio técnico e direção do Max, aqui, do Lindemar, que é o outro diretor, e do Hegel, que além de encantador de pombos, ele faz toda assistência, dizem que é um grande desenhista, irei, inclusive, convidá-lo para um programa especial aqui, pra ele falar sobre a sua arte de encantar pombos e também desenhar. Bom, galera, eu, Eduardo Falco, me despeço, lembrando que o programa um bocado do Geek Fox pode ser assistido aqui, ó, no seu celularzinho, meu amigo, se for Android como o meu, ou do iPhone, pode ir na Apple Store, na Google Store, é só acessar, galera, a sua loja e procurar o aplicativo Rede Fox World, tá certo? Ou, quem quiser também, pode acessar pelo site www.redfoxworld.com, não tem o BR, vou repetir, www.redfoxworld.com, toda terça-feira, às 8 da noite, você vai assistir esse programa especial sobre o... www.redfoxworld.com, toda terça-feira, às 8 da noite, você vai assistir esse programa